Mas, meu, tem que ser com força. Há muito tempo que eu não vou girar-se. E aí dá-lhe uma puxada, mas mesmo com força. A coleguinha não sai. Então, vai lá a força. Já custa? Ou ainda não? Ah, é bom. Enquanto é que vai, enquanto é que vai. Quatro? Ai, cara. Tá, tá, tá? Puxa! Uooo! O que foi? O que foi? Ensino de Fim.